Eu quero ouvir o vinho da minha galera Ei, ei, é a união do arco da parecida Ei, ei, eu quero ouvir o vinho da minha torcida Ei, ei, é a união do arco da parecida Ei, ei, eu quero ouvir o vinho da minha torcida Mas o cantar dos passarinhos é bonito Quando vai amanhecer O meu orgulho é ser filho dessa terra E ter nascido na cidade do IP O meu orgulho é ser filho dessa terra E ter nascido na cidade do IP Mas o cantar dos passarinhos é bonito Quando vai amanhecer O meu orgulho é ser filho dessa terra E ter nascido na cidade do IP O meu orgulho é ser filho dessa terra E ter nascido na cidade do IP A dor da saudade Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? Olhando o passado Quem é que não sente saudade de alguém? Eu tinha saudade Agora acabou Eu cheguei com o leão E ao ver meu povão A saudade passou Eu cheguei com o leão E ao ver meu povão A saudade passou Estamos de volta E ao presente da vida Com as graças de Deus E Jesus que nasceu E amanhã aparecida Com as graças de Deus Com as graças de Deus E Jesus que nasceu E amanhã aparecida Caipinho d'água vai cair No rio Ei, não Caipinho d'água vai cair No rio Ei, não Procurar um poço Mais curta Onde mora O tubarão Procurar um poço Mais curta Onde mora O tubarão O tubarão O tubarão O tubarão No telhado do vizinho Bebemos sempre Conservar nossa amizade Hoje é dia-feira Tem flores, mas tem espírito O dia amanhece Fundo clareia Veja a natureza Com muito carinho Eu gosto de ver O verde da mata Na leve cantar Com muito carinho Com a bênção da rainha Lembrei do reino Colgado E com a bênção da bênção Pra todo o meu corado Hoje é dia vinte e oito Oh, que noite Tão serena Nós cantamos em honro A minha santa igreja A minha santa igreja A brindei Nossa Senhora E o sagrado coração A minha santa igreja 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 Que é todo o grado Pro meu amigo tudinho Que eu cantou com muita fé Também vai o meu abraço Pro meu amigo quer Dentro das águas brilha a imagem de Maria Apareceu sim a mãe do Salvador É um milagre que no rio acontecia Ao ser achada pela mão do pescador É um milagre que no rio acontecia Ao ser achada pela mão do pescador Hoje em dia a mãe tem que olhar pra cima Pra perceber que o céu anda mais escuro É essa festa que o tempo nos domina Vai nos deixando bom, tudo insegur É essa festa que o tempo nos domina Vai nos deixando bom, tudo insegur Eu digo isso porque eu sei das estrelas E cada uma é só eu que estiver A nossa fé juntou com a felicidade Na oração finalizada com a fé A nossa fé juntou com a felicidade A oração finalizada com a fé A oração finalizada com a fé A oração finalizada com a felicidade 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 Devemos trazer para a amizade, temos prazeres de paz, pra ela não acabar. Devemos trazer para a amizade, temos prazeres de paz, pra ela não acabar. Música A todos os caminheiros, eu quero agradecer, não me engano. Música A todos os caminheiros, eu quero agradecer, não me engano. Música 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 Música